Música Jogada lá pelo setor direito de Bom Jesus, perdeu, recuperou. Ali a tentativa de fazer a jogada. Tentou, cortou a equipe de Planalto, chega ali Bom Jesus do Sul com o Sandro. Sandro deixou com o Barley, Barley perdeu a bola. Vai jogando lá pelo setor direito, melhor dizendo pela meia, Planalto. Mas acabou ganhando o Bom Jesus do Sul, vai finalizar. Finalizou nas mãos do goleiro Foman. Era o Dodi que tentava por ali surpreender o goleiro Foman. Sobrou ali para o garotinho que é o Dudu. Dudu é danadinho, tentou fazer a jogada por ali, colocou a bola ao chão. Voltou mais atrás. Vai jogar ali então para o garotinho que faz. Ali o garotinho da 9 que finaliza para fora. O Fernando se emocionou ali. O Fernando acabou colocando essa bola diretamente para fora. O goleiro lá, o Tizil, que vai fazer essa cobrança. Fazer a cobrança lá. Garotinho de Bom Jesus do Sul, brigou aqui pela meia, ganhou o Planalto. Tenta descer o Andir, já coloca no costado da zaga, pode ser o gol. Defesaça do goleiro. Salva por ali ainda, rebote de Planalto. Tenta fazer a jogada por lá. O garotinho, camisa de número 11, o Andir. Chega a zaga, afasta. Afastou por ali, escanteio para a equipe de Planalto. Desceu o Planalto, desceu bem agora. Quase abre o placar aqui. Aos praticamente 23 minutos aí desse primeiro tempo. Escanteio, vai movimentar lá o Dudu. Colocou lá para dentro da área, vai subir, passou por todo mundo. Lateral, direito, sobe lá agora no contra-ataque para Bom Jesus. Tentou fazer a jogada por ali, esticou a bola para o Celinho. Mas o Celinho faltou a velocidade, ou quem sabe o passe muito forte por ali. E acabou sobrando para Planalto, que já tenta sair jogando pelo setor esquerdo. Joga lá com o Gabriel. O Gabriel vem pela meia. Tentou ali agora com o garotinho, camisa de número 8. Número 8 é o Pit. Perdeu a bola por ali, tentou fazer a jogada. Joga lá o garotinho, camisa de número 19, o gringo. Já jogou ali a equipe de Bom Jesus do Sul. Tentou o Celinho colocar para o meio. Olha só, quase se complica a zaga de Planalto. Sai jogando por ali o garotinho, camisa de número 2. Jogou ali para o meio. Jeff fica com ela. Vai ainda o Jeff, tem a bola dominada por ali. A marcação é do Barney. Ou melhor dizendo, não é do Barney não. Do outro garotinho ali, já já a gente identifica ele. Vai jogando ali, Planalto. Bom Jesus do Sul perdeu. Tenta jogar aqui, perdeu o gringo. Falta a favor da equipe de Planalto. Vai, Gabriel. O garotinho que eu disse que era o Barney lá é o Canu. A cabeleira é semelhante, né? Do Barney também, do Canu. Jogando lá, Planalto. Colocou a bola lá para dentro da área. Pode ser o gol. Saiu o goleiro por lá. Esquisito. Mas conseguiu afastar dessa ainda a equipe de Planalto. Vai jogando por lá com o Celinho. Celinho, Bom Jesus do Sul. Jogando pelo setor direito, contra-ataque. Pode sair jogando por lá. Olha só, deixou o marcador para trás. Pisa, finta. Volta um pouco mais atrás ali para o Celinho. Celinho carrega a bola. Um pouco mais atrás tem a marcação. Quase perto do Celinho para ali. Vai jogar a equipe de Bom Jesus. Mas o Celinho finalizou e finalizou diretamente para fora. Tiro de meta para a equipe de Planalto. O goleiro Fumann vai fazer a cobrança. Fumann já fez o levantamento por ali. Já tentou fazer a jogada. Quem vai subir é o garotinho da zaga de Bom Jesus do Sul. Que afasta e sai jogando por ali. Olha o Celinho cheio das gingas. Tenta dar um chapéuzinho por ali. Olha só, brigou aqui Planalto com a marcação. E acaba então saindo lateral bola para a equipe de Bom Jesus do Sul. Sandro se apresenta para fazer a cobrança. Aí movimentaram o Sandro. Movimentou. Deixou ali para o garotinho que é o 18. Agora o Alex Telles. Daí sobrou por lá. Corte. Falta. Falta a favor da equipe de Planalto. O campo aqui aparentemente tem as dimensões menores do que os outros campos. Então provavelmente seja menor mesmo. Aparentemente aí ele tem mais curto, digamos assim. Vai jogando lá. A equipe de Bom Jesus do Sul tentou fazer a jogada lá pelo setor direito. Melhora para a zaga. A zaga de Planalto tentou afastar a lateral bola para a equipe de Bom Jesus do Sul. Movimentou por lá o Barney. Barney tem a bola. Deixou para o Celinho. Olha só entre as pernas. Colocou na rede pelo lado de fora. Quase abriu o placar ali o Celinho da equipe de Bom Jesus do Sul. Cobrado de lateral. Rapidamente o Barney deixou para o Celinho que deixou entre as pernas do marcador e finalizou. Finalizou diretamente para fora. Vai jogando ali o Fomans. Fomans já jogou por lá. Tentou fazer a jogada. Subiu ali o Guilherme. Não chegou nela. Melhor para a zaga de Bom Jesus do Sul que afastou com o Sandro. No meio por ali o Jeff. Jeff deixou para o Guilherme. O Guilherme já deixa para o Pitty. Pitty já joga ali. Tentou o Dudu. Mas o Barney foi quem cortou. O Barney cortou por lá. Desce ainda para o alto. Tentativo com o Pitty. O Pitty já deixa ali no costado para o garotinho José. O José tenta fazer a jogada lá com o Dudu. Que pedalou. A marcação ficou em cima dele. O árbitro disse siga lá a pelota. Sai jogando o Bom Jesus lá pelo setor direito do seu campo defensivo. Já jogou por ali na tentativa do Guilherme. O gringo, melhor dizendo. O gringo da equipe de Bom Jesus do Sul. Tentou fazer a jogada por ali. Planalto consegue ficar com a bola com o Pitty. Pitty na bola pelo meio. Jogou lá pelo setor esquerdo. Setor esquerdo vai fazendo a jogada da equipe de Planalto com o Gabriel. O Gabriel já jogou o país à frente lá para o Fernando. O Fernando perde a bola. Afasta também a zaga de Bom Jesus do Sul. Lateral bola. Gabriel vai fazer a jogada lá pelo setor esquerdo. Jogou ali com o Andir. Joga lá pelo setor esquerdo lá agora com o José. O José tenta fazer a jogada ali. O Pitty chegava de trás. Quarte é da zaga de Bom Jesus do Sul. Chegou por ali o Celinho. Olha a zaga de Planalto quase se complica por ali. Conseguiu ainda se recuperar. A equipe de Planalto tenta sair jogando. Não deu certo a intenção dele. Vai jogando com o Dudu no meio. Tentado ativo ali com o garotinho Fernando. Que tentou jogar com o Dudu. Que colocou para o Fernando para fora. Para fora a finalização do Fernando. Num toco mevoi do Fernando. Deixou ali para o Dudu. O Dudu que colocou no costado da zaga. O Fernando finalizou. Tiro de meta para a equipe de Planalto. Tiro de meta já movimentado. Sobrou ali o Canu. Melhor dizendo o Barley. Tentou subir. Sobrou lá para o Gringo. O Gringo deixa de calcanhar para o garotinho. Na camisa de número 7. Que é o Celinho. Celinho perdeu a bola por ali. Tentou fazer a jogada. É tiro de meta para a equipe de Bom Jesus do Sul. Planalto tem falta em seu favor. Quem se apresenta lá para fazer a cobrança. É o garotinho camisa de número 3. O Léo. Léo vai fazer a cobrança para a equipe de Planalto. Já colocou lá para dentro da área. Sai o goleiro Tizil. Coloca para fora. Escanteio para a equipe Planaltense. Se apresenta ali para fazer a cobrança o Pitty. Pitty vai movimentar para a equipe de Planalto. Movimentou. Autorizado pelo menos. Vai movimentar. Colocou lá para dentro da área. Que copa só. Sobrou. Defesaça do goleiro. Ainda está viva por lá. Falta agora em cima do goleirão Tizil. Mas essa bola ficou viva lá dentro da área. Quase, 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 quase. Quase o primeiro tento da equipe de Planalto. José tentou fazer a jogada com o Pitty. Pitty volta um pouco mais atrás ali para o Jefe. O Jefe perde a bola para o do garotinho Dode. Que já joga ali. Sai o goleiro. Dividiu com ele o atacante. Melhor para o goleirão. Que joga pela bola pelo meio campo. Briga por ali. Sobra para Planalto com o garotinho. Camisa de número 4. Que já joga por ali com o Pitty. Pitty tenta fazer a jogada. Bom Jesus chega na marcação. Barney. Barney ganha o leitão da partida. Agora chegou ali a equipe bom jesuense. Afasta a zaga. Tentou fazer a jogada agora aqui o Alex Telles. O árbitro. O senhor Edilberto Ribeiro está marcando irregularidade a favor da equipe de Planalto. Agora o garotinho Eduardo. Que briga com o Éder. Que perde para a zaga. Bom Jesus que afasta. Tenta jogar lá com o José. O José perdeu. Chega o Barney e ainda conseguiu ficar com a bola o José. Joga ali com o Dudu. Dudu vai jogar lá no costado da zaga. Enjoado o José. Quis finalizar de voleio. Acabou errando o pé em bola. E é a bola com bom Jesus do Sul na lateral. Lá pelo setor direito. Ou melhor dizendo para Planalto. Escanteio ou lateral. Vamos ver o que o árbitro marcou por ali. Se escanteio ou lateral. Mas o José eu vou te dizer. Poderia ter dominado a bola e finalizado. Não. Ele quis ser enjoado e terminar de voleio. E acabou errando o pé em bola. Autorizado por lá o garotinho de Planalto. Colocou por dentro da área. Corte a da zaga. Mais um escanteio. Escanteio lá para o garotinho de Planalto fazer a cobrança. Por lá o pitch fez o levantamento. Para dentro da área. Tizil fica com ela. Falta. Não vale mais nada. Segundo a arbitragem. O senhor Edilberto Ribeiro. E aponta. Falta em cima do goleirão Tizil. Tentativa lá com o garotinho gringo. Que já joga no costado da zaga por ali. Olha só. A tentativa do garotinho bom jesuense. Não chegou na bola o Alex Telles. A bola ficou com o Fumann. Fumann já saiu jogando ali. Bateu o tiro de meta. E a arbitragem está marcando falta a favor da equipe de Planalto. Bom, no meu cronômetro aqui já terminou o primeiro tempo. O primeiro tempo já terminou. Estamos por conta do senhor Edilberto Ribeiro. Da cidade de dois vizinhos. Que faz a mediação dessa partida aqui em Planalto. No distrito de Centro Novo. Vai jogando lá o garotinho da equipe planaltense. Dudu na bola para fazer então essa cobrança. Movimentou para dentro da área. Por lá. Olha só. Está vivo. Afasta a zaga bom jesuense. Ainda briga Planalto por lá. Afasta de novo. Sobra lá. O Barney tenta chegar na bola. E a pita. Fim de papo para essa primeira etapa. Está zero para Planalto. Zero para Bom Jesus do Sul. Estamos aqui em Planalto levando para você. Chegando sempre com a qualidade do portal Agora Notícias também. Ou em parceria com a Aê Supar. Muito bem. Vai valer aqui a segunda etapa de Planalto e Bom Jesus. Bom Jesus e Planalto pela Copa Sudoeste se crede 2016. Vai jogar lá então. Autorizado. Cobrando lá. Jogando ali o garotinho da equipe de Bom Jesus do Sul. Jogou lá. Tentou fazer a jogada. Vai jogando. Tentou jogar aqui. O lateral. Conseguiu jogar ali o Gabriel. Dudu ganhou. Mas recuperou-se o Celinho. Joga com o Canu. O Canu jogou no costado por aqui. Chegou a marcação. Ganha ainda. Bom Jesus do Sul. Desce com o Celinho. Chegou por ali o garotinho. Camisa de número 15. O Binho. Que acabou de entrar. Chegou fatiando por ali. E o árbitro marcou irregularidade a favor da equipe de Bom Jesus do Sul. Sai daí o dois. Gaganeira. Parado por ali a bola. Muita reclamação. Celinho caído. Vai levantar ali o Celinho. Reclamando que levou uma chegada mais forte do garotinho. Binho da equipe de Planalto. Chegou ali. Colocou a bola ao chão. Ali o garotinho. Camisa número 22. O Alexandre. Alexandre vai movimentar a bola para a equipe de Bom Jesus do Sul. Vai colocando para lá dentro da área. Chegou junto com ele. Por lá a marcação. Está dando escanteio o senhor Edilberto Ribeiro. Vai lá então o garotinho da equipe de Bom Jesus do Sul gringo. É o gringo que vai movimentar a bola ali para a equipe de Bom Jesus do Sul. Está autorizado. Já o gringo pode movimentar. Movimentou lá para dentro da área. Vai sobrar. Sobrou. Está vivo. E acabou ainda a bola saindo. A arbitragem está dando novo escanteio lá pelo setor esquerdo agora da equipe de Bom Jesus do Sul de ataque. Autorizado lá o garotinho da equipe de Bom Jesus do Sul. Autorizado. Vai colocar dentro da área. Socou ali não. Tentou dar um tapa ao goleiro Foman. Raspou nela mais um escanteio para a equipe de Bom Jesus do Sul. O gringo se apresenta ali para fazer a cabrança. Movimentaram ali o gringo pela equipe de Bom Jesus do Sul. Colocou lá dentro da área. Olha só. Subiu. Passou por todo mundo. Ainda está vivo dentro da área. Fasta a zaga de Planalto. Jogou aqui com o Dudu. Dudu já tentou jogar no costado da zaga. Olha só. Tentou fazer a jogada por ali. Prensou. Tenta jogar. Bom Jesus do Sul ali com o garotinho. Camisa de número 18. Jogou ali com o Canu. Canu já joga lá pelo setor esquerdo com o Barney. Barney não conseguiu chegar na bola. Sobrou lá para o garotinho que é o Guilherme. Guilherme joga com o Léo. Léo joga lá pelo setor esquerdo. Voltou para o Guilherme. Guilherme ainda continua fazendo a jogada por lá. Olha só. Tenta fazer a jogada. Conseguiu com o Guilherme. Guilherme que já joga para o seu companheiro de equipe que é o José. O José tentou jogar por lá. Afasta a zaga da equipe de Planalto. Já sai jogando aqui com o garotinho que é o Gabriel. Gabriel tem a bola para a equipe de Planalto. Tenta jogar lá um pouco o seu campo defensivo. Volta aqui para o Gabriel. lateral bola para a equipe de Bom Jesus. Vai jogando ali. O garotinho tentou fazer a jogada. Aqui é o Gabriel. Jogou ali para o seu companheiro. Olha a briga. Solta. Estica. José por ali com a bola. Sobrou ali para o Binho que bateu. O goleiro Michel fica com a bola. O Tizil fica com a bola para a equipe de Bom Jesus do Sul. Já cobrou novamente ali a equipe de Planalto. Tentativa de jogada ali com o garotinho da camisa de número 9. Ainda ele tenta fazer a jogada por lá. Que é o Fernando. Acabou chegando ali para afastar o Celinho. Deu no galho e acabou voltando para o campo de novo. Lateral bola para a equipe Planaltense. Se apresenta ali para fazer a cobrança o Gabriel. Gabriel se apresenta ali para fazer a cobrança. Vai cobrar ali então o garotinho da equipe de Planalto. Cobrou. Deixou ali novamente para a equipe Planaltense. Tenta sair jogando agora a equipe de Bom Jesus do Sul com o Barney. Barney já vai jogando lá para o garotinho. Camisa de número 9 Alex Telles. E agora o Vanderlei reclama bastante da marcação da arbitragem. O Bandeira. Mas olha. Eu vou te dizer hein. O Bandeira tem um grande risco de ter errado essa marcação de impedimento ali. Mas, enfim. Nós estamos aqui para narrar. Ele está ali para bandeirar. Vai jogando ali a equipe de Planalto. Tenta jogar lá pelo setor direito. Tentativa de colocar dentro da área. Afasta a zaga. Bom Jesus do Sul tem falta em seu favor lá pelo setor esquerdo. É o Barney que está lá para fazer a cobrança. Vai movimentar ali para a equipe Bom Jesus. Autorizado o Barney. Vai fazer o movimento então lá para dentro da área. Colocou para lá. Socou o Fulman. Vai sobrando ali para o garotinho. Camisa de número 18. Sobrou agora para o garotinho da 6. Que joga um pouco mais atrás para o Canu. Que tenta levantar lá para dentro da área. Raspou de cabeça. O garotinho. Bom Jesusense. Mas o Bandeira já estava dando impedimento. Já cobrado rapidamente aqui com o Dudu. Dudu tentou fazer a jogada. Ganhou. Levou vantagem. Segunda arbitragem. E ainda o Dudu. Chegou o Celinho. E colocou diretamente para fora. Lateral bola para a equipe de Planalto. Se apresentou aí o Gabriel para fazer a cobrança. Vai cobrando ali o Gabriel. Deixou lá para o seu companheiro que é o José. O José tentou fazer a jogada por ali. Olha só. Chegou a marcação do Rafael. Lateral bola para a equipe de... Vai jogando lá o garotinho. Camisa de número 19. O gringo. Deixou entre as pernas o marcador. Mas conseguiu se recuperar por lá. Mais uma bola aqui. Se foi para o brejo. Lateral bola para a equipe de Planalto. Já uma saiu aqui por o lado que nós estamos. E duas lá para o outro lado. Quero ver o Gandula buscar essa bola por lá. Mas enfim. Tentou jogar por lá. Bom Jesus. Caiu o gringo. Vai sair por lá um cartão agora. Puxou as ferramentas lá o garotinho de Planalto. O árbitro viu da mesma forma. E indicou cartão amarelo para o mesmo. Quase 11 minutos de partida dessa primeira etapa. A segunda etapa. Melhor dizendo, etapa complementar aqui no distrito de Centro Novo. No município de Planalto. Planalto e Bom Jesus do Sul. Bom Jesus empatando. Consegue a vaga para a próxima fase. Olha só. Bom Jesus ficou lá com o goleiro Foman. Foman fica com a bola. Sai jogando por aqui pelo setor esquerdo. Olha só. Vai jogando por ali. Tentativa jogada pelo meio. Não chegou o José. O corte foi do Eduardo. Vai jogando lá. Equipe bom jesuense com o gringo. Tentou o Celinho. Ainda briga por ali. Briga no escuro praticamente. Olha só. Já jogou lá o Canu. Tentou colocar essa bola em velocidade. O Alex Telles chegou. Mas a bola foi muito forte. Lateral. Bola para a equipe de Planalto. Técnico Gilmar da equipe de Planalto. Não apresenta muita satisfação para a equipe planaltense. Pelos seus comandados. Vai jogando ali o Dudu. Esse é o Binho. Tentou jogar por ali. Binho ainda de novo na bola. Ainda o Barney tentou fazer a jogada. Falta. Falta do Barney em cima do Dudu. E é... Falta a favor de Planalto. Dudu está ali para fazer a cobrança. O Dudu é danadinho. A bola parada dali. Ele bate muito bem. Pode estar ali sendo o primeiro tento da equipe planaltense. Na hora de contas, dessa intermediária, digamos assim, era longe de se bater. Mas se tratando das dimensões do campo, bem menores. Com toda certeza, fica mais fácil a finalização dali. Pode bater direto o garotinho Dudu. Vai ser autorizado o garotinho Léo. Autorizado. Partiu. Olha só o goleirão. Tizil fica com ela. E vai ser jogando com as mãos, não. Vai ser jogando com o pé. No chamado balão. Aqui na tentativa do Alex Telles. Brigou o Alex Telles por ali. Quase sobrou para Bom Jesus do Sul. Briga ainda. Dudu. Esse é o Dudu. Ganhou aí na ginga de corpo. Ainda o Dudu. Carrega a bola ainda. O Dudu tenta fazer a jogada para a equipe de Planalto. Ganhou a linha de fundo. Chegou por lá a marcação do Rafael. É escanteio para a equipe de Planalto. Equipe de Planalto tem escanteio. Barney já está em campo. Olha só. Tentou fazer a jogada por lá. Não deu certo a intenção dele. Barney tem a bola para a equipe Bom Jesus. Vai colocar por lá dentro da área. Mas... Não Barney. Não é assim. É um pouquinho mais lá. Para a esquerda. Poderia ser um pouco melhor esse seu toquezinho. Pegou e disse. Pega essa bolinha. E foi diretamente para fora. Binho tentou colocar lá para dentro da área. O Alexandre. Mas o que ia fazendo o Alexandre por lá. Só Deus sabe. A jogada ia indo para trás. Falta a favor da equipe de Planalto. Falta a favor da equipe de Bom Jesus do Sul. Melhor dizendo, quando o árbitro expulsa o técnico, o senhor Gilmar, da equipe de Planalto. Colocou para fora o garotinho Gilmar, da equipe de Planalto. Carniça, toda vez fazendo isso, seu merda. Muita reclamação de parte do técnico de Planalto. Perigo de gol, se a merda era um empate. Colocou para fora, então, o Gilmar, o árbitro da partida, o senhor Edilberto. Por ali briga a equipe Bom Jesuense. Tenta jogar o Celinho, lateral bola para Bom Jesus do Sul. Bom Jesus do Sul tem falo, lateral bola. Movimentou por ali o árbitro da reversão. Reversão ali na cobrança de lateral do Celinho. Já jogou ali com o garotinho José. É o José que tentou fazer a jogada. Rafael coloca essa bola para fora. Chegou aqui o garotinho Gabriel. Tentou fazer a jogada ali com o José. O José e também o Fernando não se entenderam quem ia na bola. Acabou ficando na lateral. Bola para Planalto já movimentado. Movimentou por ali. Quer velocidade no jogo agora a equipe de Planalto. Vai jogando por ali o garotinho da equipe Planaltense. Tentou fazer a jogada. Olha só, pode ser o gol. Não deu certo para fora. Vai jogando por lá o garotinho da equipe Planaltense. Vai autorizado lá o garotinho da equipe de Planalto. Colocou lá para dentro da área. Quando pediram por lá a mão. O árbitro disse que não foi. Finaliza. E é... Para fora. Tiro de meta para a equipe de Bom Jesus do Sul. Tizil se apresenta lá para fazer a cobrança. Se apresenta lá para fazer a cobrança o goleiro Tizil. Ou melhor dizendo, o Rafael. Rafael, o zagueirão, coloca essa bola em jogo novamente. Sobe para o Planalto. Fica com ela. José briga por ali. Consegue ficar com ela. Jogou o Eduardo. Na tentativa do José. Sobrou aqui para a equipe de Planalto. Olha só. Tentou fazer a jogada ali o Jeff. Briga o garotinho. No Dode. E é... Falta a favor da equipe de Planalto. Já cobrou por lá para o Léo. O Léo já vai fazendo a jogada lá pelo setor direito. Na tentativa de jogada com o seu companheiro de equipe. Que é o Misha. O Misha tentou jogar. Recuperou por lá o Barney. Olha só. Já desce ali a equipe de Bom Jesus do Sul. Parte de trás agora o Alex Telles. Ou melhor dizendo. Parte de linha do impedimento. Se ele chega na bola. Estaria impedido agora o Alex Telles. Mas a zaga acabou afastando definitivamente. Lateral bola para a equipe. Bom Jesusense. Que não tem muita pressa. Afinal de contas o empate interessa. A equipe de Bom Jesus do Sul. Já são jogados aqui. 20 minutos desta segunda etapa. Etapa complementar. Olha só. Já vem ali a equipe de Bom Jesus do Sul com o Barney. Barney já tenta fazer a jogada aqui com o Alex Telles. O Alex Telles tem ali a marcação. Deixou o marcador para trás. Ainda o Alex Telles. Vai jogar ali com o garotinho Barney. Mas o Barney não conseguiu chegar na bola. Chegou ali a equipe de Planalto com o Dudu. Alex Telles tentou fazer ali a marcação. Ainda foi o garotinho Alex Telles. Continua descendo. Continua descendo. Cartão amarelo para a equipe Bom Jesus. Vai movimentar ali a equipe de Planalto. Planalto vai movimentar essa bola por ali. Se apresenta ali o garotinho camisa número 10. Que é o Dudu para fazer essa cobrança. Aí vai autorizado o Dudu. Colocou lá para dentro da área. Ele afasta. Cabeceia por lá o garotinho da equipe de Planalto. Que é o Binho. E é... Tiro de meta para a equipe Bom Jesusense. E quando acontece o garotinho... Sai o Barney e entra o garotinho. Camisa de nome 16. Que é o William. William. Garotinho da equipe de Bom Jesus do Sul. Que vai entrar saída do garotinho Barney. Barney saiu do jogo. E vai entrar por ali o garotinho Bom Jesusense. Que já entrou. Que é o William. Tentativa de jogada por lá. Mais sobrado para o gringo. É o gringo que carrega a bola lá pelo setor esquerdo. Deixa o marcador para trás. Ainda o gringo coloca dentro da área. Cabeçada. A tentativa era do garotinho Bom Jesusense. O Alex Telles. Reposição. Tiro de meta para o goleiro Foman. Colocou o Foman. Vai subir por ali o garotinho de Planalto. Que é o Fernando. Reclamou um empurrão. O árbitro disse que não. Segue o jogo. Segue o jogo ali para a equipe Planaltense. Finaliza. Fica com a bola. O goleiro Tizil. Vai jogando por lá o garotinho da equipe de Bom Jesus do Sul. Jogou por lá o garotinho da equipe de Bom Jesus do Sul. Olha só. Se enroscou. Por lá o árbitro da partida. O Edmar disse. Siga lá a pelota. E vai jogando ali a equipe de Planalto. Recuperou o Bom Jesus do Sul com o Celinho. Celinho tem a bola aos pés. Tentou fazer a jogada por ali. Afasta a zaga Planaltense. Esse aí o garotinho é o José com o Dudu. Dudu ameaçou de cruzar. Voltou a jogada ali com o garotinho que é o Gabriel. Gabriel deixou para o Fernando que joga para o Binho. É o Binho que tenta fazer a jogada lá pelo setor direito. Olha só a tentativa de colocar dentro da área. Afasta a zaga Bom Jesus. Ganhou por ali ainda o gringo. Tenta descer por lá. Conseguiu descer o garotinho de Bom Jesus do Sul que é o Willian. O Willian está com sangue novo e é veloz. Desce o Willian lá pelo setor esquerdo. Ainda o Willian com a bola. Tenta fazer a jogada ali por Bom Jesus do Sul. Tenta jogar ainda o garotinho. Camisa de número 18 que é o Dodi. Afasta Planalto. Tenta jogar ainda Bom Jesus. Lateral bola para a equipe Bom Jesusense. Vai fazer a substituição então. Vai entrar o garotinho André na equipe de Planalto. E saiu lá o garotinho de Planalto. Resta saber quem é o garotinho que saiu. Vamos ver aqui então. Vai jogando lá o garotinho de Bom Jesus do Sul. Tentou jogar. O árbitro está dando o escanteio Bom Jesusense. Esse escanteio Bom Jesusense. Autorizado pela arbitragem para fazer a colocação dessa bola para dentro da área. Partiu, vai colocar dentro da área por ali. Olha só, subiu o goleirão. Foman dá um tapa nela. Lateral bola para a equipe Bom Jesusense. Saiu o zagueiro, Luizinho. Para a entrada do 21 André. O André, pela numerologia dele aqui, deve ser atacante. Vai jogando lá a equipe de Bom Jesus do Sul. Tentou jogar com o Celinho. Briga ali com o Dudu. Lateral não. Fica ainda com o Celinho. Olha só, o Celinho tentou fazer a jogada por ali. Sobrou aqui para o José. José carrega pelo meio. Tenta jogar lá em cima. Mas a zaga Bom Jesusense estava mais esperta do que nunca. E sai jogando lá pelo setor esquerdo. Olha só, colocou ali para o Celinho. O Celinho finalizou e finalizou para fora. Tiro de meta não. Escanteio para a equipe de Bom Jesus do Sul. Se apresenta lá para fazer a cobrança o Dodi. Dodi vai fazer a cobrança para a equipe Bom Jesusense. Está lá o garotinho Dodi para fazer essa cobrança autorizado. Pode partir e bater para dentro da área. Partiu Dodi, colocou para dentro da área. Cabeçou, está vivo. Mas afasta a zaga de Planalto. Tentou fazer a jogada por ali. Bom Jesusense recupera com o Eduardo. Eduardo perdeu essa bola aqui no meio. Tenta fazer a jogada ali o André. O André já deixa no costado ali para o José. José. Mais o árbitro, o senhor, o bandeirinha. Número 2. Está marcando por lá impedimento do José. Já vai ser autorizado ali o garotinho da equipe de Bom Jesus do Sul para fazer a cobrança. O Rafael já cobrou. Já tentou fazer a jogada por lá. O corte é da zaga do Léo. O Alex Telles brigou por ali ainda. O André, melhor para ele. Planalto recupera-se com o Misha. Deixou de calcanhar ali para o garotinho. Camisa de número 20 que já joga lá pelo setor direito. Pode ser o tento, pode ser o tento. Olha só o Planalto para ali. Olha, soltou dentro da área. Afasta a zaga da equipe Bom Jesus. Safa-se. Mantenha-se o empate e a classificação. Olha só, vai descendo por ali o garotinho do Dudu da equipe Planalto. Tem-se lateral bola para Bom Jesus já cobrado. Já colocou por ali. Olha só a tentativa com o Alex Telles. Alex Telles tem velocidade. Ainda o Alex Telles por ali. Fez o breque. Tem a marcação de um. Ainda chegou por ali o Alex. Colocou o corpo. Fez a proteção. Ganhou o Alex Telles. Foi para lá. Caiu. Falta. Falta a favor da equipe Bom Jesus. O garotinho Alex Telles. Prendeu, segurou o que pôde. Falta a favor da equipe Bom Jesus. E amarelo ali para o garotinho do Planalto. Falta a favor da equipe Bom Jesus. Se apresenta ali para fazer a cobrança. William. William vai fazer a cobrança. Vai colocar. Se é autorizado para colocar lá dentro da área. Autorizado William por ali. Colocou lá dentro da área. Quem sobe a zaga de Planalto. Afastou. Por ali ganhou o gringo. Tenta descer por lá. Racha o melão por ali também. Planalto. Lateral bola para a equipe. Planaltense. Vai jogando por lá com o garotinho. Se não me foge da memória é o Misha. Vai jogando lá para a equipe. Dê gol. Gol. É de Planalto. Garotinho. Camisa de número 7. O José. O autor. Autor do gol. Que pode ser a classificação planaltense. Para as oitavas de finais. Já são jogados. Trinta minutos e meio. Desta segunda etapa. Planalto. Um gol. É do garotinho José. Bom Jesus do Sul. Zero. Quando vai acontecer a substituição. Vai entrar o garotinho. Camisa de número 20. Em jogo. Vai acontecer a substituição na equipe de Bom Jesus. Saiu o Canu. Para a entrada do... Jean. Jean saiu pela equipe de Bom Jesusense. Para a entrada do Canu. No Planalto. Um. Bom Jesus. Zero. E esse resultado vai eliminando a equipe Bom Jesusense. Olha só. Vai jogando por ali a equipe de Bom Jesus do Sul. Lá pela meia. Vai jogando por ali. Jogada. Vamos ver. Levanta a cabeça. Deixa ali para o Jean. É o Jean que tem a bola para a equipe Bom Jesusense. Carrega ainda o Jean. Tentou fazer a jogada no costado da zaga com o William. O William tenta fazer a jogada por lá. Escanteio. Escanteio para a equipe de Bom Jesus do Sul. O próprio William se apresenta lá para fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança por lá o William da equipe de Bom Jesus do Sul. Quando vai acontecer substituição. Vai sair o garotinho. Camisa de número nove. Garotinho. Camisa de número nove que é o Fernando. Para a entrada do garotinho quatorze. Que é o quatorze é o Nene. Vai jogar por ali a equipe de Bom Jesus do Sul. Escanteio. Vai movimentar. Autorizou lá para dentro da área. Sobe todo mundo. Saiu Foman. E fica com a bola. Planalto tem um. Bom Jesus zero. Dudu. Tentou fazer a jogada ali com o garotinho André. Saiu por lá o Michel. Tiziu e colocou diretamente para fora. Vai jogando por lá o garotinho Rafael. Jogou ali. Tentou fazer a jogada com o garotinho. Camisa de número dezesseis. Esse aí é o William. William perdeu quase a bola por ali. O Dudu. Acabou caindo. E vai acontecer o cartão amarelo para o garotinho William. Camisa de número dezesseis. Da equipe de Bom Jesus do Sul. Dudu. Se apresentou ali para fazer a cobrança. Não. Deixou para o seu companheiro que toca para ele. Já o Dudu que vai fazer essa jogada ali para a equipe de Planalto. Já deixou ali com o Gabriel. Gabriel carrega na lateral essa bola. Tentou fazer a jogada por ali. Não conseguiu fazer a jogada. Olha só. Sai jogando por ali a zaga bom jesuense. E agora pode levar um cartão amarelo. De graça lá o garotinho de Planalto. Que é o garotinho vinte e um André. O André que tentou finalizar essa bola após a arbitragem ter apitado. Cartão amarelo bem aplicado. Vai jogando aí o garotinho Eduardo. Eduardo da equipe de Bom Jesus do Sul. Vai jogando lá com o Celinho. Celinho conseguiu fazer bem a jogada por aqui. O árbitro está marcando lateral bola. Lateral bola para a equipe de... Bom Jesus do Sul não. De Planalto. Lateral bola é da equipe de Planalto. Se apresenta ali para fazer a cobrança o Gabriel. Gabriel vai fazer a cobrança para a equipe de Planalto. Já colocou por aqui. Caiu por ali o Dudu. E o Dudu vai dar... Vai levar cartão... Melhor dizendo o William. Levou o segundo amarelo. E também levou o seguido vermelho. E acabou colocando ele para o chuveiro mais cedo. Um a menos em campo. A equipe de Bom Jesus do Sul. Quando os jogadores lá se estranham com a torcida. A torcida por ali fazendo alvoroço com os jogadores bons jesuenses. Vai jogando por ali. Saiu o garotinho Léo. Jogou lá o garotinho da equipe de Planalto. Já deixou lá o garotinho Misha de Bom Jesus do Sul. Sai jogando. Melhor dizendo o Tizil. Misha da equipe de Planalto. Que barbaridade. Que fase do narrador. Vai jogando por lá a equipe planaltense. Vai jogando por lá pelo setor direito. Jogou na meia com o Dudu. Dudu deixou ali com o Binho. Binho vai jogando. Deixou com o Gabriel. Gabriel carrega essa bola. Levanta essa cabeça. E vai carregando por ali. Deixou um pouquinho mais para trás. Afasta de qualquer jeito a zaga. Vai jogando por lá o Misha. Pela equipe de Planalto. Já colocou para dentro da área. Cabeçada do José. Afasta a zaga. Bom Jesus do Sul. Vai jogando por ali o garotinho. Camisa de número 18. Que ao Dode tentou fazer o giro. Falta. Falta para Bom Jesus do Sul. 36 minutos desta segunda etapa. De partida. Bom Jesus do Sul 0. Planalto 1. O resultado que vai classificando a equipe de Planalto. Eliminando Bom Jesus. Olha só. Vai jogando por lá. A equipe de Planalto afastou. Vai jogando agora aqui. Lateral bola pela lateral com o Dudu. O Dudu já tenta fazer a jogada ali com o André. Não deu certo. Ganha por lá de cabeça o Alex Telles. Fica com o goleirão Foman. Foman tem a mão. Boa bola na mão. Digamos assim. E vai jogando lá pelo setor direito. Já colocou por ali. Já tentou fazer a jogada um pouco mais à frente. Na tentativa de jogar. Caiu. Caiu. Está pedindo cartão amarelo. E é fora da área por lá. É o garotinho 22. O Alexandre acabou levando um cartão amarelo. Mas a falta é fora da área. Lá no bico da grande área. Lá no... Lá na parte de cima. Lá na parte de cima. Digamos assim. Do campo, né? O campo tem um desnível aqui. O estádio de Planalto. Segundo informações. Está em reforma. E esse campo aqui então. Tem todo esse desnível. Acontecer ali então. Substituição. Vai sair o camisa de número 19. O gringo para a entrada do camisa de número 17. Sacanagem. Sacanagem. O 17 é o Gia. Gia é o garotinho. Que vai entrar aí. Entrou ali o Gia na equipe de... Bom Jesus do Sul. Vai jogar ali o garotinho da equipe planaltense. Dudu está lá para fazer a cobrança. Vai autorizar lá o árbitro da partida. O senhor Edilmar. Tem que tirar fora. Tem que tirar fora para ficar no bolo não. Tem que tirar fora. O Edilmar vai fazer então. Melhor dizendo. Autorizou o Dudu que vai fazer essa cobrança. E colocou diretamente para fora. Para fora a cobrança do Dudu. Quando Misha retorna em campo novamente. E a bola já está rolando. Bom Jesus do Sul tem toda a pressa do mundo agora. Para tentar buscar pelo mínimo empate. Que dá o direito de jogar as oitavas de finais da Copa Sudoeste. Olha só. Esse aí é Bom Jesus do Sul. Que conseguiu ganhar por ali. Com o garotinho da equipe Bom Jesusense. Esse garotinho camisa número 10. Que é o Sandro. Essa aí é a jogada lá pelo setor esquerdo. Tentativa para o Alex Teles. Mas daí... É aquele passe que diz assim. Tome essa bolinha, né? Vai jogando aí a equipe de Planalto com o Dudu. Dudu já joga ali com o garotinho Jeff. O Binho, melhor dizendo. O Binho já tenta jogar com o Dudu. Chega ali o garotinho. Camisa de número 20. Que é o Jean. E vai jogando por lá. A equipe de Planalto novamente. Com o garotinho camisa de número 2. Guilherme. Joga lá com o Misha. Olha o Misha invade a área. Ainda o Misha tentou colocar para trás. Afasta a zaga Bom Jesusense. E sai a bola para a lateral. Lateral. Bola para a equipe planaltense. Que tem toda a pressa do mundo, né? Agora é os jogadores abelha, né? O garotinho camisa de número 2. Faz a cera que pode por lá. Ganhando tempo, né? Antes tinha pressa. Estava empatando o jogo. E agora acabou então... Tendo pressa. Ou melhor dizendo agora. Tendo calma, digamos assim. E a pressa passou para o outro lado. Da equipe de... Bom Jesus do Sul. Vai jogando por lá. E saiu o Alexandre. Tentou fazer a jogada. Fica com o goleiro Tizil. Vai jogar lá com o garotinho. Pelo setor esquerdo. Quem desce é o Celinho. Celinho tenta fazer a jogada por lá. Afasta a zaga. Planaltense. Lateral bola para a equipe de Bom Jesus do Sul. Sai o Eduardo. Camisa de número 6. Para a entrada do camisa de número 7. Na equipe que é o Panasolo. Para a sola em campo por Bom Jesus do Sul. Vai jogando por lá. Equipe bom jesuense. Na tentativa com o Celinho. Vai jogando por lá. Olha só. Pode ser o gol de empate. Finalizou. Finalizou em cima da marcação. Pediram. Toque de mão. E o árbitro disse. Siga lá pelota. E é jogada a bola com um bom Jesus do Sul. Que tem a bola com o Rafael. Rafael tem ali o domínio da gordinha. E vai colocar ela lá para frente. Colocou por ali. Ganha a zaga. Planaltense. Tentou fazer a jogada. Chapelou por ali. E tenta descer ali agora o garotinho da equipe de Planalto. O André com a camisa de número 7. Acabou levando um cartão amarelo. O Panasolo. O Panasolo entrou ali para resolver. E acabou levando amarelo. Olha só. A bola para o Micha. Lá dentro da área. Acabou tocando um pouco mais atrás ali para o Copini. O Copini tentou jogar por lá. Não conseguiu fazer a jogada. Mesmo assim espirrou. Sobrou para o seu companheiro. Vai jogando lá o Copini. Ainda tenta fazer a jogada. Tizil. Fica com ela. E vai jogando ali para a equipe. Bom Jesusense. Já sai no chamado balão. Tentativa lá com o Celinho. É o Celinho que tenta ter a bola aos pés por lá. Mas quem ganha é a zaga. Planaltense. Lateral bola para a equipe de Bom Jesus do Sul. Rafael. Rafael vai jogando por ali. Tentou fazer a jogada. Com o garotinho. Camisa de número 7. Caiu no Panasolo. Tem o José em cima dele de novo. Melhor para o José. Lateral bola para a equipe de Planalto. Vai terminar o jogo. Está aqui já. 30 e 46 minutos de partida. Dessa segunda etapa. E vai jogar lá o garotinho da equipe de Planalto. Mais um lateral bola. A equipe de. Ou melhor dizendo. A torcida de Planalto. Pede o fim do jogo. O certo é que já estamos nos acréscimos do árbitro. Resta saber o quanto que ele deu de acréscimo. Olha só. Já vai jogando para ali o Dudu. Dudu tem a bola ao chão. Tentou fazer a jogada. Falta. Falta. E acabou sendo avermelhado diretamente. Saiu o Jean então aí diretamente do campo. Acabou sendo amarelo. Levou. Levou cartão vermelho direto. Levou cartão vermelho direto. O garotinho da equipe de Bom Jesus do Sul. Acabou sendo vermelhado por ali. Garotinho camisa de número 15. É o... Garotinho camisa de número 15. É o Binho. Agora foi ali discutir com o... Com a torcida agora. O... 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 O Jean. E os torcedores querem invadir ali o campo. Pressionando ali então. O... O atleta... Bom Jesus. O... E acabou ali então. Acabando discutindo com a torcida ali. Lucas! 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 Deixa, deixa. Ele fez sem querer. Foi sem querer. Fala que foi sem querer. Lucas! 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 Cala, velho! Cala, velho! Lucas! Lucas! Cala, velho! Cala, velho! Cala, velho! Foi sem querer. Fala, velho, foi sem querer. Não, a gente tem que expulsar mais um, professor. Que Deus... Tem que ser o Sérgio. O Sérgio. O Sérgio. Você é o Sérgio, Carlos. O Sérgio, pelo amor de Deus, mãe. O palociro primeiro, velho! Ô, Beto! Ô, Beto! Ô, Beto! Ô, Beto! Galera, só um eu te beijo, duvido e ficou por isso mesmo, né? Ali ó, discussão entre torcedor e jogador, o jogador não tem que nada aqui em Arvorossaca a torcida, né? A torcida tá ali pra ficar murrinhando mesmo, né? O papel da torcida é ficar churiçando o jogo inteiro, então o jogador não tem que ir na pilha da torcida, né? Saiu lá o Tizio, jogada lá pela setor esquerdo, tenta descer ainda, bom Jesus, pelo meio, com o Celinho, olha só, ainda o Celinho caiu, o árbitro disse que não foi falta. Segue o jogo, o Planalto com a bola, com essa vitória paralela de Planalto, o Planalto vai levando a classificação, quando acontece, falta, falta a favor da equipe de Planalto. Falta a favor da equipe de Planalto, uma chiadeira por lá pedindo cartão amarelo, expulsão, né? E a arbitragem mostrou, né? As novas regras do futebol durante essa semana, e por mais que todo mundo peça expulsão, agora não é mais expulsão, né? Agora é só cartão amarelo, né? Então, só amarelado, não vai mais, mesmo que seja o último homem ali, se não for falta violenta, é só cartão amarelo, né? Só for falta violenta, vai ser expulsão. Se for só para matar o jogo, cartão amarelo, segundo a nova regra, então, portanto, né? Muito bem, Léo está ali para fazer a cobrança. Cobrou, me tiziu, fez lá uma defesaça e colocou para escanteio. Escanteio para a equipe de Planalto, lá no lado de cima, né? Aqui no campo, aqui nesse campo dá para dizer sim, que é lá do lado de cima. Jogando lá, então, o garotinho da equipe de Planalto, sobrou por ali, bateu, olha só, sobrou para o goleiro, tiziu, tiziu, já há 50 minutos desta segunda etapa, pita, fim de papo, aqui em Planalto, no Centro Novo. Wanderlei Vargas, técnico da equipe bomjesuense, estava classificando aí até os 30, praticamente do segundo tempo, acabou levando o gol aí, não conseguiu buscar pelo mínimo o empate que dava a classificação, né, Wanderlei? É, Marcos, nós viemos com a proposta de jogar no contra-ataque, né? Mas chegamos aqui, o campo deve dar uns 40 por 80, se der. Primeiro, acho que tem que ser revista essa questão de campo, condições, tamanho, regras, tudo tem regras, né? Eu acho que não é justificar a derrota, acho que nossa equipe jogou muito bem, se comportou bem, no final, gurizada, perder a cabeça aí com duas expulsões, faz parte do jogo, a derrota, a eliminação, e não tira isso, não tira os méritos da equipe de Planalto, que buscou o gol a todo tempo, todo minuto do jogo, mas acho que nós fizemos um bonito campeonato, acho que nós caímos de pé, eliminados, uma equipe bastante jovem, até por fato de ser uma equipe jovem, é que aconteceu, essa expulsão, é que falta aquela experiência do Campeonato Regional. Mas acho que a gente está no caminho, né? Não desanimar, continuar treinando, jogando, acho que a gurizada, principalmente a juventude, vai ter que, vai aprender jogando, né? Assistindo, ouvindo, não basta, tem que jogar, tem que cair na arena, como a gente costuma dizer. Mas a equipe de Bom Jesus, acho que, como falei, cai de pé, com a eliminação mesmo na primeira fase, mas fez uma brilhante partida, de novo, a gente jogou com eles em Bom Jesus, empatou em 1x1, era para ter dado aí uma goleada, o goleiro esteve numa tarde inspirada, isso é uma coisa que faz parte do futebol, né? Hoje a gente poderia ter vindo aqui só para cumprir tabela, estaríamos nós classificados, eles eliminados, mas o futebol guarda isso, né? Isso que é bom do futebol. Então, acho que, continuar esse trabalho que nós estamos no caminho certo. Você atribuiu as expulsões dos seus atletas à juventude, e essa juventude, com toda certeza, também fez eles cair na pilha da torcida, né? A torcida está ali para alvoroçar mesmo quem está dentro de campo, e os seus atletas acabaram indo na pilha da torcida e acabaram aí deixando o campo mais cedo. É, como eu falei, Marcos, a torcida é direito e tem o dever de torcer para a sua equipe, e vai mexer com quem? Vai mexer com a concentração do adversário. Por isso que eu falei, nossa equipe é bastante jovem, e esses detalhes, às vezes, num jogo decisivo, num jogo importante, é que faz a diferença. E mostrou-se aqui hoje, né? Mostrou-se aqui hoje, onde a gurizada perdeu o foco da partida, perdeu a concentração, caindo na proposta da torcida de deixar a gurizada nervosa, mas acho que isso a gente tem que trabalhar, e ali dentro de campo, a gente conversa aqui fora, orienta, né? Conversa, pede concentração, cabeça no lugar, e às vezes lá dentro você não consegue segurar, né? Não vai adivinhar o que ele vai fazer. Então, aconteceu as duas expulsões, mas eu acho que não tira os méritos da equipe de Planalto, que fez o gol, que fez uma boa partida, que buscou o gol a cada instante, e a nossa equipe fez uma boa partida. Acho que nós temos que também parabenizar a gurizada, que vieram para o jogo, nessa condição de jogar pelo empate, é difícil, campo pequeno, o gramado ruim, péssimo. Como eu falei, eu acho que isso para a instituição, tem que rever essa questão de campo, de tamanho, dentro da regra, para dar condição, acho que para as duas equipes. Essa é a minha opinião, e não estou aqui falando isso para tirar os méritos da equipe do Planalto pela vitória, e nem para querer justificar a nossa derrota. Mas acho que a instituição tem que rever essa questão de campo, localização, tamanho, condições de jogo, porque aqui não tem condição de jogar uma partida, e principalmente uma partida decisiva. Fica essa a nossa colocação quanto à instituição. Agora para nós finalizar, Wanderlei, se acredita então que o seu time está no caminho certo. Ano passado entrou no campeonato, acabou sendo um saco de pancadas, praticamente com os mesmos nomes. Esse ano já teve um pouco mais de corpo, já brigou por vaga. Então você acredita que um pouco mais de investimento, o ano que vem, pode chegar forte, e quem sabe avançar em a próxima fase, por que não brigar por título? Como eu sempre falo, Marcos, o jogador, o jovem, o atleta, o jovem, ele não vai aprender assistindo ou ouvindo lá fora de campo, ele tem que jogar. Ele tem que jogar, ele tem que passar por esse momento que a gente passou aqui, da expulsão, no momento que nós precisávamos dos dois atletas, a gente perdeu eles, então vou conversar com eles, são dois gurizinhos que têm apenas 18 anos. A média de idade da nossa equipe é 21 anos, então é uma equipe muito jovem. Temos três, quatro bons goleiros, né? Claro, a gente está num trabalho que começou há poucos dias, há poucos meses, aí cerca de três meses, e estamos no caminho certo. Volto a frisar, a gente está no caminho certo, buscando essa experiência para a nossa equipe, e com certeza, se a gente continuar, ano que vem, a gente vem mais forte. Como você frisou, ano passado, a gurizada entrar no campeonato, tomaram de sete, de oito, mas é coisa que tem que acontecer, né? Tem que passar por essa experiência. Já esse ano, a gente veio aqui para jogar pelo empate, para classificar a próxima fase. Um empate daria a nossa classificação. Fizemos quatro pontos, ganhamos de Santo Antônio, empatamos com o Planalto em Casa, que era para ter ganhado, mas o futebol guarda isso para nós, né? Então, acho que nós estamos no caminho certo, continuar esse trabalho, com esse empenho da gurizada, o apoio da administração, do departamento de esporte, acho que isso é fundamental, a gente está no caminho certo, com certeza, ano que vem, estaremos de novo, com a nossa equipe, já um pouquinho mais madura, mais experiente, quem sabe, na próxima, nós conseguirmos, pelo menos, avançar de fase. Eu acho que esse é o nosso objetivo para a próxima competição. Bom, estamos aqui com o José, ele que é atacante da equipe de Planalto, até aos 30 do segundo tempo, a equipe estava sendo eliminada, levando o empate, e você acabou fazendo um golaço ali, descolocando o goleiro e colocando a equipe na próxima fase. Fala para nós aí dessa vitória. Primeiramente, boa tarde. É, foi bom ter ajudado a equipe hoje, podia ter matado o jogo antes, eu mesmo, né? Tinha oportunidade, duas, três ali, mas agora, no finalzinho do jogo, consegui encaixar o ataque ali, eu peguei bem e guardei para o time aí. Para passar de fase, esse gol serviu agora, mas, em si, a campanha da equipe de Planalto não foi uma campanha, assim, brilhante, se não me foge da memória, deve ser a segunda equipe com a pior campanha classificada, que é a primeira, a equipe de Barracão, e agora vai jogar contra a Palmas, o Honório Serpa, né? Que ainda vamos fazer o jogo amanhã para decidir quem vai ser aí o primeiro do grupo lá, para ver quem pega vocês. Quem vir, tanto faz, né? Mas, fala aí para nós, dessa campanha de Planalto, você tem como melhorar na próxima fase? Pois é, deixei-me a desejar um pouco aí, mas, agora, trabalhar firme aí com a equipe, se unir aí, que agora perderam pela frente, dois times bons aí, o que vinha a gente tem que pegar, fizemos uma mal companhia, deixei-me de fazer o resultado em casa, jogar em casa, mas agora, agora não podemos olhar para trás e temos o pessoal só na frente agora. Você e o Dudu já tiveram melhores entrosados, né? Ou agora, parece que deu uma desentrosada entre você e o Dudu, que geralmente são jogadores aí com boa técnica, mas, com toda certeza, vamos buscar esse futebol melhor aí para a próxima fase. Vamos, vamos treinar, eu e o Dudu junto aí, dia a dia aí, para ver se nós recuperamos bem aí, para nós levarmos o time mais para frente aí. E agora, aquela pergunta, quem quer ser campeão, qualquer um tanto faz, né? Mas, Palmas ou Honório Serpa? Olha, não conheço nem os dois times jogando, mas o que vier, nós temos que pegar e fazer, pôr o nosso papel e ganhar. Nós queremos ser campeão esse ano.